O programa Encontro com a Paz A Palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série, o Dr. de Codward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. Junte-se a nós para a continuação do estudo dos valores de Jesus Cristo. Estamos acompanhando Jesus através dos Evangelhos e descobrindo quais são os seus valores. Esta série de estudos não visa apenas identificar estes valores. Depois de identificar o sistema de valores de Jesus, somos desafiados a avaliar o nosso próprio sistema de valores e ver o quanto ele se assemelha ao de Jesus. Hoje continuaremos falando sobre o valor que Jesus deu ao seu ensino. Nos programas anteriores, lemos vários textos em que Jesus mostrou a importância do seu ensino e o valor tremendo dele. No programa de hoje, veremos outros textos não tão conhecidos, nos quais Jesus faz declarações intrigantes a respeito do seu ensino. Primeiro vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, que diz O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Na Bíblia, a palavra carne significa a natureza humana, sem o cuidado de Deus ou a parte humana do ser humano. Várias vezes Paulo usou esta palavra nesse sentido e Jesus também. Neste contexto, Jesus está falando que o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Jesus continuou falando do seu ensino. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O que ele quer dizer com isso? Poderíamos usar o versículo 10 do capítulo 14 de João como uma continuação dessa declaração que Jesus fez sobre o seu ensino. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Jesus também declarou em João, capítulo 7, versículo 16, o seguinte O meu ensino não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus sempre dizia que toda palavra que falava não era dele mesmo, mas do Pai que o havia enviado. Quando orou pelos apóstolos em João 17, disse Eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Com essas palavras, Jesus estava dando um tremendo valor ao seu ensino e declarando que o seu ensino é a palavra de Deus que ele estava transmitindo, o ensino, o ensino da parte de Deus. Ele afirmou que toda palavra que dizia e ensinava vinha da parte de Deus. Em João 6, versículo 63 e em João 14, versículo 10, Jesus vai um pouquinho além ao valorizar o seu ensino e diz As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Com essas palavras, Jesus estava dizendo Quando vocês ouvirem e responderem a minha palavra de maneira apropriada, algo acontecerá dentro de vocês, uma mudança espiritual que produzirá vida espiritual dentro de vocês. Talvez em João 6, versículo 63, Jesus esteja falando algo semelhante ao que Pedro quis dizer em sua primeira carta, capítulo 1. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. A palavra semente no original grego quer dizer esperma. Creio que Tiago também tenha dito a mesma coisa quando disse Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. É como se nossa fé ou nossa resposta ao ensino de Jesus fosse como um óvulo e o seu ensino um esperma. E quando os dois se juntam, a vida espiritual é concebida. Talvez seja isso que Jesus quis dizer quando afirmou As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Ele estava dizendo que quando você responder de maneira apropriada as palavras dEle, que na verdade não são dEle, mas de Deus, algo espiritual vai acontecer dentro de você. A vida espiritual será concebida e criada dentro de você. Foi isso o que Jesus quis dizer mais adiante em João 14, versículo 10, quando afirmou As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E o que Ele está dizendo é Eu não estou falando apenas o que o Pai me mandou dizer. Quando falo e vocês ouvem e respondem a minha palavra de maneira apropriada, o Pai que vive em mim faz a obra dEle em vocês. Esta é uma verdade impressionante que dá um tremendo valor ao ensino de Jesus. Jesus não diz Quando vocês lerem essas palavras... Não, a maioria dos apóstolos de Jesus era analfabeto. Ninguém precisa ter diploma de faculdade para entender o que Jesus falou, nem para viver esse milagre. A fé vem pelo ouvir e atender de maneira apropriada a palavra de Deus. A fé se inicia e a vida espiritual é concebida quando respondemos da maneira certa ao ensino de Jesus. Preste atenção a mais uma situação em que Jesus valorizou o seu ensino. Acompanhe agora a leitura do texto de João, capítulo 15, versículo 7. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, então você pedirá tudo o que quiser e lhe será concedido. Parece até simples e mais não parece, mas se analisarmos com mais cuidado, veremos que não é tão fácil assim. E a Bíblia reforça essa ideia em muitos outros textos em que fala sobre a oração. O que pedimos em nossas orações? Quando Jesus orou pelos discípulos, Ele nos ensinou a orar ao Pai, seu nome, seu reino, sua vontade e depois, dá-nos. Só depois de orarmos no contexto do seu nome, seu reino e sua vontade, é que podemos pedir dá-nos. Desta forma, estaremos em sintonia com a vontade de Deus. Tenho certeza que João aprendeu isso com Jesus, conforme está registrado no capítulo 5 de sua primeira carta. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Jesus quis dizer a mesma coisa quando afirmou, Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Se as palavras de Jesus estiverem em seu coração, e você entender e internalizar essas palavras, e as colocar em prática, deixando que elas transformem todo o seu sistema de valores, e se todo o seu estilo de vida for guiado por elas, então a sua vontade e a vontade de Deus estarão, vamos dizer, estarão em sintonia e em total alinhamento. E aí, quando você orar de acordo com a vontade do Pai, terá certeza que Deus vai responder. Você verá que quando entende esta verdade, sua oração é a expressão da sintonia entre a sua vontade e a vontade de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer em todos esses textos, e também quando afirmou, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se confessarmos os valores do Deus Pai e de Jesus, conforme a palavra de Deus revela, e a nossa vontade ficar em sintonia e alinhamento com a vontade de Deus e orarmos com fé, então o Senhor terá prazer em nos dar aquilo que pedirmos. Todo este conceito destaca o valor do ensino de Jesus. O seu ensino é o caminho para atingirmos este alinhamento com a vontade de Deus. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8, lemos essas palavras do Senhor transmitidas através do profeta. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Por isso Isaías pregava a palavra de Deus. Quando a vontade, os pensamentos e os caminhos do homem entram em alinhamento com a vontade, os pensamentos e caminhos de Deus, milagres maravilhosos podem acontecer. Por isso Isaías pregava a palavra de Deus. Esta era a filosofia de sua pregação. Em todas as passagens do Evangelho de João, Jesus estava dizendo a mesma coisa que Isaías. Se minhas palavras estiverem em seus corações, haverá um alinhamento entre a vontade de Deus e a sua vontade, entre os seus pensamentos e os pensamentos de Deus, entre os seus caminhos e os caminhos de Deus. Então, quando você orar, em total alinhamento com Deus, tudo o que você pedir será dado. Isso dá ao ensino de Jesus um valor tremendo. Quando atendemos, entendemos e internalizamos as palavras que Jesus falou enquanto esteve aqui e as colocamos em prática, quando passamos a viver essas palavras e sujeitamos a elas nosso estilo de vida e nosso sistema de valores, essas palavras passam a ter uma força espiritual muito grande. Elas são vida porque promovem uma transformação em nossos corações. Quando respondemos de maneira apropriada as palavras de Jesus, o Pai passa a viver em nós e a operar sua obra em nós. Que valor tremendo o ensino de Jesus, hein? Você já parou para pensar no valor que Jesus deu ao seu ensino? Então, confesse esse valor e deixe que as palavras de Jesus sejam verdade na sua vida. Quando você internalizar as palavras de Jesus e deixá-las impactar a sua vida e o seu sistema de valores, você vai descobrir a verdade que Jesus declarou a respeito da sua palavra. Suas palavras são espírito e vida. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, temos a oportunidade de contemplar, de ver a toda hora pessoas totalmente desesperadas e perdidas, muitas delas porque simplesmente não abrem espaço para Jesus Cristo. Muitas vezes, até cristãos acabam cometendo erros, falhas, porque não pedem a vontade de Jesus e não procuram viver integralmente a palavra de Deus e o ensinamento de Jesus. Há um detalhe muito interessante. Para tudo em nossa vida, precisamos procurar qual é a vontade do Senhor Jesus. Por exemplo, quando você vai mudar, você está pensando em vender a sua casa, em se mudar ou em deixar um emprego e arranjar um outro emprego ou mudar de cidade, enfim. É muito importante você colocar tudo isso diante do Senhor Jesus para sentir se Ele aprova ou não o que você está pensando fazer. Há muitas pessoas que acabam cometendo erros grosseiros e acabam perdendo tudo que têm, negócios, casa e até família, porque muitas vezes esquecem de procurar a maravilhosa vontade do Senhor Jesus. E passamos a entender a vontade gloriosa de Jesus quando entendemos o ensinamento de Jesus e o aplicamos na nossa vida. Não esqueça, é importante você aplicar o ensinamento de Jesus na sua vida. Jesus disse, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Isso significa o quê? Muitas vezes a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos acabam nos enganando. Acabam fazendo com que sejamos perdedores. Mas o Espírito dá vida. Aqui podemos dizer o seguinte, o Espírito nos dá vitória. O Espírito nos dá poder. O Espírito nos faz conquistar. Esta é uma grande verdade. E Jesus conclui dizendo, as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Carne significa a natureza humana sem o cuidado de Deus. E o Espírito significa exatamente a presença de Deus, a graça de Deus atuando na nossa vida. Bom, nós precisamos ficar por aqui. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. A Baravra